Olá pessoal! Quando você está voando, seu foco principal provavelmente é se desconectar e chegar ao seu destino o mais rápido possível. Mas se você prestar muita atenção, poderá notar alguns recursos estranhos e até mesmo pessoas que você não percebeu que estavam lá antes. Então, qual é o propósito desses recursos? Há um espião sentado ao seu lado em todos os voos? E qual é a maneira secreta de atualizar seu assento para a classe executiva, sem pagar um único centavo extra? Assista até o final do vídeo de hoje, porque estamos falando de tudo isso e muito mais. Então, acomode-se, inscreva-se no canal e vamos ver 15 segredos ocultos de aviões que você provavelmente nunca notou antes. Número 15 – Um impostor entre nós Se você já viu Get Smart, pode estar se perguntando se há espiões disfarçados ou escotilhas secretas em seu avião. No entanto, embora possa não haver um agente secreto em seu voo, é mais provável que haja um policial aéreo disfarçado a bordo. Se você notar alguém sentado em um assento de corredor, que nunca dorme ou definitivamente não está vestido para o clima, Você provavelmente acabou de localizar um policial aéreo. Se você conseguir identificar um, pode ficar tranquilo, sabendo que eles estão lá, para mantê-lo seguro e impedir que qualquer crime ocorra a bordo. Número 14 – Quarto extra grátis? Você conseguiu reservar um assento no corredor? Que sorte! Não só você precisará rasejar sobre ninguém ao se levantar, mas também pode dar a si mesmo espaço extra, com o apertar de um pequeno botão secreto. Olhe sob o apoio de braço no assento mais próximo do corredor, e sinta ao redor, perto da dobradiça. Você deve ser capaz de encontrar um botão, que permite instantaneamente posicionar o apoio de braço para cima quando você o pressiona. Quando estiver totalmente alinhado com o encosto de seu assento, ele não estará mais obstruindo as laterais, e você também poderá mover as pernas sem se preocupar em bater em nada. Isso também permitirá que você se envolva em um cobertor, já que é sempre muito frio nos aviões. Você não poderá ver a paisagem do lado de fora pelas janelas, mas pelo menos, suas pernas não parecerão as rodas de um carrinho de compras enferrujado quando você sair do voo. Você ganha de um lado, e perde de outro. Número 13 – Há buracos dentro das janelas? Dê uma olhada na janela de um avião, e você verá algo bem estranho. Há um pequeno buraco no fundo, e essas janelas também são feitas de três panéis de vidro empilhados uns sobre os outros. A razão para este design é evitar que você seja puxado para fora do avião. E chegue rapidamente ao seu destino final. Há uma grande diferença na pressão dentro e fora do avião. O de fora recebe o peso da pressão, e o buraco do meio ajuda a equilibrar a diferença de pressão. Enquanto isso, a janela interna está lá apenas para proteger a do meio. Portanto, não tenha medo se ver um buraco na janela da próxima vez. Mas fique com medo se você não ver um. Número 12 – Passageiros desobedientes são punidos? Imagine que você está sentado confortavelmente em seu assento, e alguns passageiros entram em uma briga, e não mostram sinais de se acalmar. Nesse caso, é provável que você veja algo bastante extraordinário. Se os passageiros ficarem indisciplinados, os comissários de bordo podem contê-los. Eles podem usar algemas típicas da polícia, mas a maioria geralmente prefere usar restrições de plástico semelhante a braçadeiras. Melhor pensar antes de falar, ou você terá que passar o resto do voo com uma coceira no nariz, que não poderá coçar. Número 11 – Sem privacidade nos banheiros Acontece que o banheiro não é tão privado quanto parece. Mesmo que você tenha trancado a porta por dentro, há um botão secreto localizado embaixo da placa do lado de fora da porta do banheiro. Esse botão permite que os comissários de bordo destranquem a porta do lado de fora, caso haja alguma emergência com alguém dentro. Portanto, tenha cuidado se você não estiver usando fones de ouvido. Você não quer que um funcionário preocupado entre, para verificar por que você não respondeu as perguntas dele. Número 10 – Corre mão oculto Você não odeia quando as pessoas se agarram ao seu assento, enquanto se dirigem ao banheiro. Mas quando é a sua vez, porém, você percebe que não tem outra escolha a não ser fazer o mesmo. Ou você tem. Os comissários de bordo não estão tocando o teto por diversão quando andam para cima e para baixo no corredor. A parte inferior dos compartimentos superiores tem um design propício para dar uma melhor aderência ao andar em um avião em movimento. Então, da próxima vez que você precisar se levantar, apenas se equilibre por lá. Número 9 – Quartos secretos Um voo de longa distância já é difícil para os passageiros, mas imagine ser um piloto ou um comissário de bordo tentando sobreviver a um dia de trabalho de 14 horas. É um trabalho exaustivo, então alguns aviões grandes, como o Boeing 777 e o 787, têm passagens secretas que permitem que os comissários durmam decentemente, o que é adequado a um funcionário. Uma porta trancada perto da frente do avião ou uma porta posando com um compartimento superior esconde a entrada de um conjunto de camas mantidas privadas com cortinas grossas. Número 8 – Engates de emergência Se você espreitar pela janela para a asa do avião, poderá identificar saliências amarelas com buracos no meio, em uma superfície branquiliza. Se houver um pouso de emergência na água, as asas ficarão muito escorregadias para os passageiros que tentarem chegar ao escorregador inflável, que será implantado. Para ajudar os viajantes a descer sem cair, esses suportes fáceis de localizar permitem que a tripulação da cabine enfie uma corda neles e possam garantir a fuga do avião em segurança. Os passageiros podem então segurar a corda, enquanto descem pela asa para fugir do avião com segurança. Número 7 – Use Illuminati ou um recurso Olhe para a parede do seu avião. Acima de quatro janelas, você verá um triângulo preto, cada um alinhado com a borda da asa do avião. Se os comissários de bordo precisarem verificar os slots ou flaps do avião, eles saberão exatamente para onde ir, para obter a melhor visão. Se você está ficando enjoado em um avião, você pode querer ver se você pode se mover para um assento entre os triângulos. As asas são o centro de gravidade do avião, então sentar entre elas lhe daria o passeio mais suave. Número 6 – Permitido fumar Os cinzeiros no banheiro não estão realmente escondidos, mas se você os viu, provavelmente se perguntou por que os aviões ainda os têm. Embora fumar seja proibido em um avião, ainda é uma prática comum instalá-los. No caso de um fumante quebrar as regras e decidir fumar no banheiro, ele descartará o cigarro no cinzeiro, em vez de jogá-lo no lixo, e poderá potencialmente causar um incêndio. Apagar o cigarro antes de embarcar é apenas uma regra a seguir. Número 5 – Oxigênio artificial Aqui está um fato divertido para você. As máscaras de oxigênio não fornecem exatamente oxigênio. Como os tanques de oxigênio são pesados, há um sistema diferente usado para fornecer oxigênio aos passageiros. Acima de cada cento há um coquetel de produtos químicos, que libera oxigênio quando é queimado. O que você está respirando não é oxigênio natural, mas sim um feito através de uma reação química. Este é apenas mais um motivo, para você esperar que as máscaras não precisem ser usadas durante o voo. Número 4 – A comida tem um gosto ruim de propósito Comida de avião é realmente ruim para você, e é por isso que a tripulação é aconselhada a considerar outras opções de comida para viagens frequentes. Além do fato de que a comida de avião contém conservantes não saudáveis, também tem um gosto ruim devido à altitude. Cerca de um terço de suas papilas gustativas ficam entorpecidas e param de funcionar nessa altitude. Você pode querer pensar duas vezes antes de pedir aquele prato de frango no seu próximo voo. Número 3 – Você está sempre sendo observado Embora possamos identificar as muitas câmeras de vigilância espalhadas pelos aeroportos, muitas pessoas desconhecem as câmeras de vigilância que podem estar escondidas nos próprios aviões. Embora algumas dessas câmeras possam ser visíveis, também existem algumas ocultas. Mas não se preocupe muito com isso. Tudo é feito com a intenção de manter a segurança dos passageiros. Número 2 – Machado a bordo Apesar de todas essas regras e regulamentos rígidos, há um machado que é secretamente guardado na maioria das aeronaves. Então, qual é o motivo de ter um machado a bordo de um voo? Acontece que é usado quando a tripulação precisa romper os painéis da aeronave, caso precise combater um incêndio elétrico. Embora a maioria das companhias aéreas agora use pés de cabra, ainda pode haver aviões que tenham um machado escondido em algum lugar a bordo. Número 1 – Atualizações gratuitas Já se perguntou se você pode trocar seu assento por um de classe superior? Bem, adivinhe! Tudo o que você precisa fazer é simplesmente perguntar. Na maioria das vezes, o agente não está autorizado a colocá-lo em um lugar melhor, a menos que você seja um passageiro frequente, caso em que provavelmente ainda precisará usar suas milhas. No entanto, o que ele ou ela pode fazer é adicionar um código ao seu bilhete que indica ao agente do portão que você é elegível para um upgrade, aumentando suas chances de obter um, se houver um assento gratuito disponível. É isso! Comente abaixo qual desses segredos mais te chocou. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no Coisa Nova e conferir alguns de nossos outros vídeos. Nos vemos na próxima!